Ei, vai ser bem legal, você vai querer brincar, Blippi! Ei, sou eu, Blippi! E hoje estamos no Laugh Out Loud Kids Club em Ontario, Califórnia! Haha, isso vai ser incrível, venha! Uau! Uau, olha este lugar! É tão colorido, venha! Bem-vindo ao Laugh Kids Club! Oh, venha! Obrigado! Uau, que legal! Uau, é tão colorido! A primeira coisa que temos que fazer é tirar os tênis, ok? Vamos lá! Ok, um tênis... E... Dois tênis! Um, dois! Agora vamos! Haha, uau! Uiii! Venha! Uau! Olha quantas bolinhas! Ui! Uau! Uau! Ok! Esta bola é da cor azul! Esta aqui é da cor branca! Esta bolinha é da cor verde! Hum... Esta aqui é da cor laranja! E esta bola... É da cor vermelha! E a última cor... É a cor... É a cor... Amarela! Uhu! Uau! Olha isso! Espalhando as bolinhas! Uau! Hahaha! Uau! Hahaha! Ei! Um animal! Você sabe que animal é este? É! É um golfinho! Um outro animal marinho! Este animal... É um caranguejo! Uau! Vamos imitar um caranguejo! O rei! Um outro animal! Este animal fica na água... Mas também na terra! E ele se chama crocodilo! Uau! Vã! 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 Uau! Uau! Certo! Eu vou pular em cima dele! Uau! Hahaha! Ok! Lá vou eu! Uau! Uau! Ok! Venha! Uuuh! Ei! Uau! Olha só isso! Mais bolinhas aqui! Ok! Saca só! Eu vou colocar as bolinhas aqui e elas serão jogadas pra cima! Pronto! Três! Dois! Um! E eu vou arremessar elas com isso! E eu vou arremessar elas com isso! Ok! Tome cuidado! Certo! Lá vai! Certo! Certo! Peguei você! Uau! Olha só! Uau! Tem uma cesta ali com muitas bolinhas! Você viu? Olha! Ok! Vamos colocar mais algumas lá e depois soltar todas! Certo? Se prepare! Vem! Venha! Oh! Um escorregador! Uau! Este aqui é da cor verde! E este outro aqui é da cor amarela! Vamos subir ali, ok? Venha! Uau! Olha só quantas cores! Isto aqui é amarelo! Este é azul! Tem um verde aqui! Um marrom aqui! E este aqui é azul claro! Vamos até ali! Nós estamos bem alto! Uau! Olha! Olhe pela rede! Uau! Viu? Estamos no alto! Olá! Estamos bem no alto! E vamos em frente! O escorregador deve estar logo ali! Uau! Olha! Tem umas formas aqui! Mas não vamos por aqui! Acho que é o caminho errado! Mas olha! Tem um triângulo! Haha! Tem... Um círculo! Haha! Aqui tem um quadrado! E... E tem... Até um hexágono! Uau! Haha! Ok! Vamos voltar aqui, ok? Certo! Acho que é este o caminho! Uau! 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 Haha! Ok! Nós estamos quase no topo do escorregador! Ele está bem ali! Uau! 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 Eu vou pelo lado amarelo! Eu vou pelo lado amarelo! E você vai pelo lado verde! Está bem? Ok? Ok! Oh! Prepare-se! Pronto? 3, 2, 1... Já! Uau! Hahaha! Uau! Uuuu! Bom trabalho! Uau! Uuuu! Hahaha! Olha este balanço! Você está vendo? Uau! Hahaha! Uau! 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 Hey! Ok! Vamos por ali! Uau! Tem várias formas de 3D aqui! Aham! Uau! Hahaha! Ui! Uau! Olha só isso! Uau! Uau! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! É aqui! Coloca aqui! Ok! Vamos por o triângulo aqui! Não! 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 Aqui! Esse primeiro! Esse! E depois esse! Esse! Uau! Olha só essa obra de arte! Uau! Bom trabalho! O que mais podemos colocar aqui? Ah! Aqui! Esse! Uau! Ok! E que tal este aqui? Ah! Ah! Não! Hahaha! Isso! Você é bobinho! É! Você também é! Ok! Ah! Não! Você que é! Hahaha! Eu tropecei! Ok! Ok! Lá vou eu! Tchauzinho! Tchau! Tchau! Tchauzinho! 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 Uau! Saca só isso! Tchauzinho! Ok! Parece que temos três cilindros! Ah! Cilindro! Ok! Espere! Um é mais alto! É! Este aqui! Este aqui é médio E este aqui é mais baixo Que legal! Uau! Este é enorme! Como você é forte! Onde você vai colocar ele? Uau! Sim, saca só! Uau! É! Bom trabalho! Certo! Quem quer derrubar tudo? Uau! Vem aqui! Saca só isso! Uau! Quantas bolinhas! Uma bolinha amarela! Uma bola verde! E uma bolinha azul! Espere um pouco! O que é aquilo? É o escorregador! O que é? Um escorregador! Ok, eu vou descer por ele! Eu quero ir! Eu quero ir! Eu quero ir também! Certo! Lá vou eu! Lá vou eu! Um, dois, três, show! Vamos até ali! Saca só isso! É pra tirar fotos! Saca só a minha pose! Oh, vamos tirar uma foto? Sim! Ok! Faça uma pose bem bonita! Olha o Blippi! Olha o Blippi! Não, pera! Eu quero ir lá! Olha o Blippi! Uau! Uau! Cuidado! Uau! Blippi! Blippi! Uau! Blippi! Uau! 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 Blippi! Isso é legal! Foi muito divertido brincar no Laugh Out Loud Kids Club em Ontario, Califórnia! Então, tchauzinho! Uau! 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 Você vai querer gritar Blippi!